Tô consumindo neurose mais que fumando cigarro Bebendo paranoia e cuspindo com catarro O cenário distorcido e vocês achando hilário Não vim do bar e muito menos da costela de um homem Nada de sumo e cabe, eu tô visando o horizonte A responsa chegou cedo pra mim, com minhas irmãs Muito antes, imagina pra minha mãe, impedir o que eu levante A independência tá no sangue, dessas mulher preta Eu quero mais, eu vou pra ranking, levo as minhas referência Minhas referência, noites pensando em quantas que já se foram E nas que tão agora no incessante sufoco Tem dois filhos, uma casa e comida Mas o marido que não respeita, bate ainda xinga E aí, se eu sair, ele vai vir atrás Pra onde eu vou, umas cria Onde encontro pais Ele tá na droga e eu não aguento mais Antes era um anjo, depois era mesmo o próprio satanás Essas fitas me atormentam porque ainda tá tão perto Não aceite qualquer coisa que depois vira um inferno Tia Leninha que eu nem pude conhecer Quando achamos a família, ele já tinha matado você E era 91, bet em CWB Uma filha na barriga e outra nos braços pra tu ver Saiu de Foz e só levou o endereço de SP Tava num papel e ela nunca vai esquecer Do assalto na pracinha que tirou a única informação Agora não tem pista nem documentação Nunca mais viu seu pai desde então E só 30 anos depois reencontrou todos os irmãos Muitas batalhas enfrentou na cidade Modelo, um companheiro ao seu lado Viciado e violento Se não fosse o Zizinho aquela noite de relento Pra ajudar a salvar você Hoje eu não estaria aqui Nem teria nascido Nem poderia cantar Nem poderia escrever Pai, agradeço por ter sido diferente Ninguém nunca foi perfeito Tenho os conflitos na mente Mas apoio, incentivo e me ajudou a ir pra frente O cenário conturbado, mas os dois tava presente E eu me sinto abençoada Quem me ama do meu lado Uma cama e uma casa e a mente engatilhada Preta véia que me olha e a sem planta que me cerca Aprendi que comigo ninguém pode, tô em alerta Não, não, eu sou esperta E tô em alerta E o compromisso eu carrego com o que falo Nas minhas letras e na minha casa Pra preencher a geladeira Vocês brincam demais Não sustenta o que fala Se achando racionais Tá mais pra guina emboscada Mas faça o que quiser Foda-se, não te conheço Só não estrague minha cultura E lembre-se, o rap é preto Posso ser igual Coruja ou preta-are Não ter milhões de views Mas a mente de milhares E já tá feião Essa passação de pano, né? Desde quando ser rap É agredir, ofender mulher Cês tão vendo e tão deixando Quer que ele se explique Quando for sua mina Qual que vai ser o palpite Aprendi nessa vida Que boa parte dela É questão de compreensão Mas tem fita que não dá Não vou aceitar não Já tá no erro e tá insistindo Abre o olho e os ouvido Pra ver se absorve uma visão Se não vai ter mais um betão Tchau! 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 Tchau.